A todos, a agradecer. Hoje à noite, namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. As velas do bucurípe vão sair para pescar, vou levar as minhas maras pras águas fundas do mar. Hoje à noite, namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco que até o mês passado, Lá no campo ainda era flor, sob o meu chapéu quebrado, o sorriso e gênero franco, De um rapaz novo encantado, com vinte anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, leva-me daqui. Lá no campo ainda era, vida, vento, leva-me daqui. Lá no campo ainda era, vida, vento, leva-me daqui. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado, Lá no campo ainda era flor, sob o meu chapéu quebrado, O sorriso e gênero franco, de um rapaz novo encantado, com vinte anos de amor. Lá no campo ainda era, vida, vento, leva-me daqui. Lá no campo ainda era, vida, vento, leva-me daqui. Beleza, beleza, beleza.